E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês, e neste vídeo galera, uma super novidade, tá chegando um novo FPS na área galera, um novo jogo da Level Up, Line of Sight, dia 22 do 2 vai começar o Closed Beta, e a gente vai ter vídeos aqui no canal, a galera sempre tá pedindo, teremos informações, e talvez eu também consiga a case aí pra galera conseguir jogar o Closed Beta. Para saber maiores informações aí sobre o jogo, eu vou colocar na descrição do vídeo o site oficial, a fanpage oficial pra você curtir a fanpage do jogo, e aproveita, curte a minha fanpage também do canal, que é lá que eu vou distribuir as case pra você testar o jogo. Serão 5 mil jogadores testando o Line of Sight, o novo FPS da Level Up. Beleza galera, não esquece de curtir a page, acessar o site, e a gente se vê aí num próximo vídeo de Line of Sight.